Vamo lá, vamo lá. Então agora eu tenho que abrir duas fendas a mais, e depois que eu abrir essas duas fendas a mais eu posso ir pra Zambaijin. Então vamos fazer isso. Uma das fendas eu já falei que eu vou abrir lá na Zazel, né, pra poder ir lá depois. Você acho que eu ia mandar pra ajudar lá em cima. Muita coisa pra fazer lá. Porque aqui embaixo tá meio sob controle a situação. Os dois primitivos e demônios estão conseguindo segurar aqui tranquilamente. Onde que eu ia? Aqui? Tinha um exército do... Scar Branch passando pra cá, não sei se é esse. Acho que é esse. Você vai vir até aqui. Destrução espera. Demon Prince. Vem até aqui. Cadê o Nordic Pública ruim aqui? Opsons Caven. Tá 0-0 o negócio. E você? A gente pode atacar o passaralho dos carilhos aqui. Antes de fazer isso, cadê meu herói que tava indo pra lá? Eu esqueci onde ele tá aqui. Claro. 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 Vá meu jovem. Nossa, tem duas fendas, uma pro lado da outra aqui. Tá, então você, vamos passando aqui o carrinho em cima dos passaralhos. Vá meu Deus! Vitória incontestável, né? Bom, coloca esse daqui pra você. Vai morrer alguém? Senão eu vou só passar o carrinho aqui, velho. Dá licença. Vem com os caras. Coloque esses caras em trabalho! Vem com o carrinho! Vem com o carrinho! Vem com o carrinho! Vem com o carrinho! Ok. Segundo grupos de guerril, Floresta! Tranquilo terminar hoje. Já descobriu sobre as carruagens dos vampiros? O que eu tinha que descobrir? Já não estava descoberto antes? Entendi. Eu vou ter que dar um leve zigue-zague. Zigue-zague, 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 zigue-zague... Não Otaku, eu não descobri não. Até o momento eu não estava funcionando pelo menos. Para tirar propaganda eu só dando sub no canal, Alessa. Aí você não vê propaganda. É assim que a Twitch funciona. Ah porra, sai fora daí, tá doido. Metagradura o negócio, velho. Vai para o portão. Não vai para o portão. Vai para o portão, aquele bugar acaba de vocês. Mas era para quebrar o portão, gente. E eu irei, se o portão vier. Os deuses! Vem, Slyon! Vem, Slyon! Vem, vem! Vem, Vem! Mas o grande grupo de criaturas... ... resta full. O portão tá quase... Vamo lá, vamo lá! Tem que treinar todo mundo aí, tá cheio de horror aqui, velho! Eita porra! Hoje é dia! Hoje é dia, hoje é dia! 1, não i2, não i3, não i10, não i10x3, 5,5... ... em 30 meses aqui com esse extremer fantástico com o melhor conteúdo de qualidade questionável, abraçosão! Qualidade questionável tá certo, velho! Tô obrigado pelo sub aí, Matheus, eu dou pelo apoio, velho! Hype Train pra Valk, Hype Train pra Valk, vamo lá! A Valk merece um Hype Train, velho, eu acho! Daqui a pouco ela tá se despedindo da gente aí, acho que ela merece, velho! Para o telefone! Tentando! Os marodos estão vindo! Tirar! Tentando! Como faz essa galera aqui pra passar logo? Tentando! Faz umas machadadas aí, ele deve parar de... ...mechê o saco! Aí sim, Hm, agora é jogar no 60 FPS jogo. Tentando! Estão movendo! É a batalha final! O que desejam os deuses? Slavar todos os mortos! Não! Brasileiros em bloodletting! Sim! Brasileiros em bloodletting! Arnith Wilson! Eu fui! Nós fugimos! Estão me ganhando bastante nessa deliciação! Está muito grito, filho! Pretendo, Arthur! Fala aí, Lessa! Eu vou! Eu vou! O Skull take seu decreto! 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 Todos estarão desesperados! O Senhor do Chaos! Provene o mundo! E o fim de lhe derrubar! O Skull take seu decreto! O Skull take seu decreto! Em 23 o lançamento! Sem o lançamento a gente nem precisou fazer nada! O Skull take seu decreto! Hoje era o último embarque! Como mostrar a review e... Mostrar a batalha final! Somos serbem! Se quebra! Sim! Eu posso fazer a batalha final hoje! Para qualquer pessoa que vier depois aí! Percazão que você vai fazer a batalha final hoje pode falar assim! Ele vai! Vamos poupar aí! Eu não me preocupo Tudo vai ser despoilado Tudo vai ser despoilado Não vou botar o título batalha final Eu não vou fazer a batalha final exatamente agora Eu perdi só um salteador ali Eu poderia apresentear meu vassalinho Ele merece eu acho Chega com ele ai É uma fortaleza sombria Mas está de boa, já estou cheio delas Senhor de Korn Só quero que eles fiquem fortes Marca eles aqui com o Korn E vamos subindo aqui para passar as cidades para o cara Pode colocar aqui, aqui, aqui Slaughter begets reward Quem falta? Você Quem falta? Você Você eu tinha feito para ajudar a bater aqui no Skarbrand Acabou que nem precisou Ele morreu antes A destruição para todos Aí eu já tenho aqui o Klaas Hackbile Então eu vou mandar você para a fenda Essa fenda que está aberta? Não, não está aberta A gente nem tem fenda aberta aqui Mas poderia ter É só ficar aqui perto por hora Aí você Como não tem ninguém atacando aqui Fica de boa aí Só descansando um pouquinho Com 52 mil dinheiros Pode melhorar isso daqui Pode melhorar aqui Pode melhorar aqui Porque é ele Aável quantidade de dinheiro Aqui 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 Há aqui Ok Aqui rai militinho esperando aí pra você ver. Quando sair o mapa combinado pra todo mundo, a oficina vai dar uma leve explodida. Kairos! Eu pretendo, Lessa. Já tô combinando um aí com o pessoal das antigas aqui, os ativos do canal. Pretendo fazer dois. Se der certo. Fazer um primeiro, se der certo a gente faz o segundo. Lá vai o Homem-Aranha. Ah, sim. Tem várias mudanças, velho. É um patch muito grande, assim, porque ele vai ter. Tá, meu vassalo é que eu me matei pra ir atrás dele ali e não tá recrutando unidade nenhuma. Top. O que que você achou estranho? O mapa? Aí é normal, porque aumentou pra caramba também do mapa. Mas é um estranho bom. Mas é um estranho bom. Eu tinha nenhum uso pra você. Korn me daria pegar sua escala. Mas é o mesmo mapa do 2, Lessa. Só tá melhor. Mas o mapa é o mesmo. Valkia, a gente tá indo atrás do querido Nakari que fica fugindo de mim, né Nakari? Cadê você? Deve estar aqui na torre pra achar dos Feiticeiros, né? Lord of Korra. Summona para a guerra. Lord of War. War and Slut. Seguindo Slut. Eu tenho uma arcagem, né? Eu tenho um regimes para que eu tenha um minuto aqui. Agora eu quero me daria um minuto. eins pra ele. Uma sugestão. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. E ali em teoria é a última cidade de Ostland, né. O resto do Império já caiu, aqui o cara consegue pegar sozinho, o Calleric, mesmo porque você tá longe pra caramba, e tem meus vassalos ali perto. Então faz o seguinte, vem aqui pra essa fenda aqui, de Praga, e na verdade tem uma zona mais perto, né. Você tá do lado de uma aí, se não me engano. Essa daqui. Destrução se espera. A fortuna de morto! Conquirem por caos! Devastar! Demônio, Prince! A fortuna de morto! A fortuna de morto! A guerra me chamou! Fique por caos! A fortuna de morto! A fortuna de morto! Preparam por uma batalha que vem! A fortuna de morto! A fortuna de morto! Que deve ser ali, tem que procurar o caminho. A gente já passou. Só que essa reposição em terras vassalas está posta. Teve rebelião aparentemente, né? Mesma província. Acho que tinha aparecido a rebelião aqui de Nurgle. Pode colocar aqui caça inimigos. Quem mais falta? Você. Você acho que também pode... Não sei se vai abrir essa feina aqui em Norsk. Não vou abrir não, vou deixar aqui para vocês cuidarem do... Para pegar o Scarbrand, inclusive você. Vem para a água aí, vamos lá para as terras do Scarbrand. Estão sem fazer nada aí mesmo. Você nem precisa de portal para chegar lá. Move! Não ainda. Despoie-se. Vem para o Scarbrand. Tudo caminho, velho. Então... Não vou me desviar tanto assim não. Decreto. Pode colocar esse daqui. Decreto aonde? Também, tira o movimento da galera. Mais decreto. Mais decreto, toma. Mais algum? Mais algum? Mais algum? Mais algum? Caralho! Mais algum? Agora acabou. Egringurilos! Egringurilos! Feiticeiro do Cauldes na Leste. Está bonitinho, pessoal, hein? É, corre, velho, que eu vou atrás de você, velho. Some daqui, meu. Eu não tenho que ir para você. O que está acontecendo? Um. 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 Eu acho que será o seu mais doloroso desespero. Chaos vai cair na liberação de sangue. Eu confio em vassalo. Kuji, que facção é Kuji? Ao invés de ter os bando de Kurgan agora ali e colocar a facção de Norsk, foda-se. Será? Se remover o bando de Kurgan e colocar a facção de Norsk, isso é bom, porque significa que pode ser que o Hung venha aí com o DLC um dia. Ah, mas eu matei a facção do Virit. Ele em si eu não matei mesmo não. Consegui? O cara morreu antes de eu chegar lá? É foda! O cara morreu antes de eu chegar lá? É foda! Valkia, 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 Valkia! Valkia, Valkia! Devasta a bagaça! Ah, não precisa devastar. Maravilhinho. Hete-woman! O que é que o Roleplay? Como assim? Nada nos obstruça! O que é que você pode fazer? Faça o Roleplay! A campanha do zampirista já acabou ou não? A posta demoníaca! Então seja! Entra aí, rapaz! Príncipe da Mãe! Príncipe da Mãe! Príncipe da Mãe! Para as escolas! Supremo! Príncipe da Mãe! Príncipe da Mãe! Príncipe da Mãe! Destrução está chegando! A Mãe está chegando! Príncipe da Mãe! Príncipe da Mãe! Príncipe da Mãe! Não deixe ninguém me oposar! Príncipe da Mãe! Vivo pra lutar! Viva pra lutar! Príncipe da Mãe! Príncipe da Mãe! Agora é o momento! Vakarnath! Vakarnath! Pode vir agora! Eu vou descer pra pegar essa facção de Nurgle aqui Provavelmente é a que ainda está lá embaixo e isso não pode ficar assim né Imagina Norska como é que vai ficar depois... Quer dizer, imagina os Guerreiros do Caos O que eu já acho que é tão forte dependendo do quanto o Caos conseguisse expandir Pegando os Guerreiros do Caos aí Junto com o rework de Norska eu vou deixar eles mais fortes provavelmente vai ficar sinistro que bagulho eu tô achando meus vassalos de Norsk bem úteis eles tão atacando pra caramba, eles tão bem agressivos e eu quase não tô dando ordem pra eles fora o dinheiro que eles tão me dando com essa consecução aqui de aumentar 40% das consecuções que dão renda dos vassalos na província, isso aqui é bom demais pra dar dinheiro vou melhorar aqui primeiro né que aqui em cima tá mais perigoso o negócio acho que não vai ajudar muita coisa ah pega nas adjacentes também, agora que eu percebi ah não, mas é adjacentes das regiões ou não né, deve pegar também por exemplo, outra província aqui que tá lá por exemplo sei lá é o Konek basicamente vai conseguir passar por qualquer linha de frente quando você pegar um vassalos com ele, já que vai aumentar a massa dele ele vai só sair tropeando todo mundo e aí dá pra melhorar uma galera aqui em vocês ah já tô com alguns desses e aí quando a gente tá brigando com o Tzint pega uns dois antigrandes pega dois desse você marca com o Korn e aqui e aqui tem que esperar oxi, tão forte pra caramba o escolhido de Korn não não Lessa eu vou só destruir a facção do Azazel que é um dos campeões da DLC a facção do Skarbrand que tá com duas cidades então rapidinho, eu já tô levando três exércitos pra lá e fazer a batalha final aí eu acabo imagina uma seita de Korn esse cara deve ser tipo o clube da luta mais ou menos né porque clube da luta você não fala sobre o clube da luta enquanto os campeões de Korn eles querem que todo mundo saiba sobre a Matheus que eles estão fazendo então não tem essa de não falar ah tá ótimo já escolhido Matheus já tem os senhores que podem se chamar em demônio não precisa da unidade virar demônio mesmo porque o sanguinário é muito pior do que o escolhido nem se compara a força deles o guerreiro do Carlos de Korn é basicamente um sanguinário com armadura essa é a força deles eu achei achei que o cara vem pra cá e foi pra outra cidade foi beitado é, eu tô falando pros quatro também falei escolhido no geral entenda por sanguinário, demonete, besteado, qualquer um todos são piores que os guerreiros do caos todos são piores que os guerreiros do caos você pode vir vindo pra cá você pode vir vindo pra cá vim pra cá você vim pra cá Muito bem Usos de adornos E aí, pensador, boa noite. Tá, aí, Cold. O Kairos deve estar aqui por perto, velho. Então... Vamos com o Parcimônia aí. Bom, não está aqui ainda. Se ele não está aqui ainda, ele está indo por baixo. Eu vou dar um ovo para esse cara, para ver se ele faz alguma coisa da vida, porque ele está parado sem fazer nada aqui. Acorda, meu filho. Aqui, pode ir pressionando a facção de Nurgle. Só tem uns carinha que dá para te chamar em Guerreiro do Caldo aqui também. A gente vai para vassalos, sim. Salvamos. Então, vocês aqui, pode virar desse daqui. Vocês, desse daqui. Vocês, desse daqui. Aí, vem e marcha para cá. E, Fratis, boa noite, tudo bem? Quinze horas de vídeo. Será que dá ruim, Zé? Como assim? Quinze horas de vídeo? O Kairos está feliz por esse dia. Slaughter bebeu recompensas. Por que que eu vou fazer um vídeo de quinze horas? Mas eu faço de uma hora, tá bom demais já. O que é essa inolência dá para a Valkyrie? Autoridade de Khorne, corrupção de Khorne, grande experiência para unidades de Khorne. A Pantanon e a Pantanon. O mundo vai se desligar. A Pantanon! Tá, tá, acho que foi todo mundo. Hora de gastar os dinheiros. De preferência nos lugares que estão lá em cima, porque aqui embaixo está tudo sob controle. Pantanos de sangue Ah, ele também está sob controle Acho que só dá para melhorar aqui Então vai aqui mesmo Aqui pode melhorar o negócio de crescimento Vou parar de apitar aqui E sobrou 600 de renda O que acabou Para onde você vai fugir, Egrin? Mas PQP, calça muito versátil Tipo, se você está sem movimento Você está vendo que na passagem de turno Um exército tem o câncer para te atacar Dependendo do que você tem lá Pode focar os andados para ter uma linha de frente Mais robusta ou ter mais ataque perfurante Sim Sim Simplesmente maravilhoso Infelizmente a máquina não vai conseguir fazer esse tipo de coisa Que o jogador vai fazer Mas para quando a gente for jogar multiplayer É muito legal Tipo, se você está na fronteira do seu inimigo Aí você vê Ah, beleza Ele está com um exército ali que está cheio de cavalaria Vou pegar aqui um monte de gente grande Na hora E foda-se Pegou Naturalmente aqueles orcs vão ser meu vassalos ali O orca adora brigar, né, porque não pode ser um candidato da corna. Imagina um orca campeão de corna, ia ser foda. Caraca, o orca perdeu, mano. Tem três unidades de exército do cara ali. Tem três unidades de exército do cara ali. Os carruagens eram os carruagens. Os carruagens eram os carruagens. Aí, meus vassalos de Norcia dando um pau no Scarbrand. E segura, velho. É, aparelho vestindo a cara e tirou férias, porque... ... medo, né. Mas é compreensível, né, velho. A valka veio visitar ele, afinal de contas. Por corna! Então, já que não tem ninguém pra lutar comigo. Poderia subjulgar, mas não, eu odeio Zalash. Isso é propriedade da quarta, quarta. O que que tem de recurso aqui? Diamantes... Ainda não sei porque que colocar ventos de magia. Só por causa dos feiticeiros indivisos, mano. Eu acho realmente desnecessário. Mas, enfim, põe esse aqui pra aumentar a renda. Agora, deixa a facção do cara se matar em algum lugar aí. Onde ela preferir. E eu vou ignorar completamente esse cara aí, eu vou passar reto aqui. Aqui também eu vou passar reto. 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 A batalha final já liberou hoje pra fazer isso aqui. A batalha final já liberou hoje pra fazer isso aqui. Tô caminhando pra ela. Ahn... Você... Quanto que tem de buscar esse cara aqui? Porque senão ele vai ficar correndo pra cima. Para de assustar ele. Vai lá, Gaminon. Bossa aí. Kodrek. Vem até aqui. Os orques estão... Ah, Grung 20, lá em cima. E aqui. Então, para os Tornos que você já alcança eles ali, tá de boa. Ah, é Koldi. Kairos não apareceu em casa, né? Então... Seguimos. Blood for the Blood God. Blood for the Blood God. Beleza, estamos com o Colosso. Coloca o corde marcado aqui. Os artefatos do Luíno. O que é isso? Apenas o nome dele! As facções do demônio tem acesso a essas tropas da DLC mecânicas dela? As tropas tem, as mecânicas é mais o contrário né, as facções da DLC tem acesso a essas mecânicas dos demônios, mas as unidades elas tem sim Tipo, sangue no lenço é a mecânica do Scarbrand, não tem nada de novo, não tem uma mecânica da aval, além do parado dos guerreiros do caos, você poder ficar recrutando aqui com o bando e tal, com o Scarbrand você vai recrutar normal Não vai dar para alcançar ali ainda, mas vamos vir aqui Eu não acho legal o Ark não, Lessa Chega O portão continua firme e forte aqui Aparentemente o bando dos Kurgan ainda existe Só falta esse cara em assassinar meu exército agora Seria realmente a coisa mais triste que poderia acontecer Eu estou aqui com o caminho praticamente feito do negócio E eu pulei algum decreto disponível que eu não peguei Eu podia abrir essa fenda aqui né, mas eu abro depois que eu destruí o Marimburgo Ah, mas a ideia é ser diferente mesmo Parece tudo igual, mas não é, tipo a diferença de Norsk e Guerreiros do Caos, mas Norsk não acende Enquanto você pega os guerreiros do caos aí você realmente vê todo o processo Saltador vira guerreiro, que vira escolhido, que vira campeão aspirante, que vira outra coisa e blá 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 Agora Norsk não vai fazer isso Ao menos não deveria né, vamos ver o que vai vir nesse rework Enquanto os demônios é só Chega aí velho Vamos invadir lá Vamos invadir lá Chega aí, chega aí, chega aí Ah, vamos lá foda-se Pra que acendeu, já tô no máximo Não tô fazendo nada mesmo Ih rapaz, os orcas atacaram o Marimburgo É pedir acordo comercial Caralho Mas o vassal tá rico velho Só tá mais rico que eu Que tô ganhando 17 mil por turno O caos faz mais renda que anões agora Vou fazer aquela conquista de 60 mil na campanha da Valkyra É só mandar todos os meus exércitos embora Ó o Maioral aí Muito bom esse título velho O Maioral Boa noite Durto, tudo bem? O Durto não só saiu da floresta Como agora chegou até na Twitch Tão longe que ele foi O Vungo morreu, boa Mestre Maçom Para construir algo inspirador na vida Primeiro é preciso ter uma estrutura forte Para alicerçar a visão do futuro Esteve presente nas regiões Acompanhando também das construções Custo de construção menos 7% para todas as construções Renda gerada mais 7% na província local Ok É Valkyra, agora você não tem muito o que fazer A facção do Nakari Sei lá onde que ela foi Vamos descer aqui para Pegar Infernius do Scar Branch Que aparentemente ele tá tendo um sério problema financeiro ali A gente atacando ele Pai para a vida Pai para o menor Pai para a vida Viva para a luta Viva para a luta Agora que eu percebi que quando você ocupa um povoado Que não é uma torre sombria O icono que fica no povoado É igual era antes quando você devastava o caos Pode colocar aqui. Inclusive eu acho que nem preciso mais um negócio de spoiler aqui, né? Com o Korn. Deixa eu ver o que que tem no cardápio aqui. Eu já entreguei muita alma, né? Ambissangue eu já estou usando. Poderia pegar o do moedor de almas, né? Remove essa daqui e põe essa. Agora eu vou ganhar um sangue inolento e um moedor de almas aí com o passar dos turnos. Então eu devo ter ganhado um moedor agora. É. Então eu vou tirar esse cara aqui, pegar o moedor de almas, vou tirar esse cachorro aqui e pegar o sangue inolento. Põe em frente e conquista! Exaltado de Korn! Eu serve o sangue inolento! Eu sou o Khaos, feito manifesto! Se não alcança, então embosca aí. Que vai querer tentar tacar meu vassalo aqui, o queridíssimo Morcar. Por minha mão demônica! Orcs, orcs, orcs. Primeira coisa, eu vou abrir essa fenda aqui. Vocês vão abrir agora. Reviticar fenda. Próximo! 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 Ai, Cold! Nem sinal ainda do nosso querido passaralho, velho. O passaralho está ausente na carro. E aparentemente não tem ninguém do Indivisor ali também, velho. O caminho está livre e eu estou pavimentando aqui, velho. Passando o carrinho. Aqui, também pode passar em cima. Slautra! Eu vou ocupar aqui e só vou pegar a reposição, que está foda. Põe-me em Slautra! E... Varritos! E... Varritos! Meio que chegou no final da festa, mas acho que dá pra vir pra cá, né? Será que o Scarbent está pra cá? Será que o Scarbent está pra cá? Vamos descobrir juntos! Vamos descobrir juntos! Não estou vendo ninguém, então... Seguimos! E você... Continua subindo e eu vou abrir essa fenda aqui. Boa prova aí, Durto! Uma árvore tendo prova de biologia. Achei até a ser engraçado, né? No Iê, o Ark já começa no turno 1 ou só vem no evento de fim de campanha? Ele já começa no turno 1. Não tem evento final de campanha até o momento. Só se colocarem para o mod depois ou oficial, mas por enquanto não vem. Decreto, pode colocar esse daqui. E... Tá! É isso! Por favor, não ganha, velho. Tá, ele nem quiser atacar, show. Por favor, não ganha, velho. Tá, ele nem quiser atacar, show. Mas... Pior que eu mandei esse feedback da cinemática lá no canal dos cantores de conteúdo, velho. Me zoaram, gente! Vocês acreditam? Me zoaram! Caralho, mano. Como esses caras não gostam da cinemática do Arkham, velho? Que comunidade é essa, velho? Foda, né? Caraca, ele não conseguiu atacar ainda, mano. Meio os caras brand voltou ali, velho. Caraca, os caras brand voltaram ali, velho. Onde se foi parar, mano? Não, falaram pra esperar até quinta-feira, velho. O cara falou, me chama na outra semana. Falei, beleza, na outra semana eu te chamo. Segunda-feira, na outra semana. Eu chamei! Falei, não! Na outra semana eu quis dizer sete dias depois. Caralho. Então não fala próxima semana, né? Então quinta-feira eu vou chamar de novo. Ah, de novo, voltou aqui. Ah, pronto. O musa do príncipe Nefásio voltou totalmente agora. O olho colérico se abre. Invocar um signolento. Para invocar um signolento em todos os exércitos. É melhor do que ganhar só um signolento para recrutar. Dama espadachinha. A rainha do massacre não passa de um veículo da fúria de Khorne. Que transborda de ódio e de dádivas da gratidão dele. Máximo de dádivas de Khorne. Mais um para dádivas de Khorne. A habilidade passiva devora tribo para unidades de campeão aspirante. Agora os campeões aspirantes se curam. Obrigado. Maravilhoso. Quero muito ver a árvore de tecnologia dos outros caras. Sério mesmo. Dispensável para salteadores e salteadores do mundo. A fúria de Khorne vai ter benefício. Também não entendi não, pensador. Khorne demanda o sangue. Ainda. Deixa que a vó que vai para o infernus, você vem para a ponte do Khorne. Deixa que ela pegue a capital, né? Não é mais justo. Deixa que a vó que vai para o infernus, você vem para a ponte do Khorne. Mas infelizmente um dia Scarbrand estava exaltado e decidiu atacar o papai pelas costas. Papai não ficou feliz e rasgou as asas de Scarbrand para que ele nunca mais pudesse voar com seus amiguinhos sanguinolentes. E agora Scarbrand está aqui, sozinho, abandonado. Olhando para o Mara, fitando seus últimos momentos de vida para morrer para um senhor genérico. E com certeza ele mataria se ele conseguisse. Ruinação e morto! Pronto. Agora faltam as cidades. Você deve ter feito. Fim de morro a gente já viu, né? O que vai ser morto? O matamento será o seu senhor. Glórias ferramentas do caos. É, não duvido não, Ifrid. Ele só morre porque ele derrete, né? Aí é foda. Infelizmente, a mecânica de derreter atrapalha os demônios. O mundo vai quebrar! Vamos lutar para a cor, Neorkis! Encontre o sangue perdido! Deixe sua morte. Vou ocupar aqui para repor. Promíncia garantida, vamos tirar o movimento da galera. Dark Prince Lee. Useful adornments. Death! Roar! Já que não apareceu ninguém para me impedir aqui, como eu falei. Seguimos. O aviário está logo à frente. O aviário está ocupado com outra coisa, não é possível. O que você está em guerra só comigo? Katai, olha lá. Todos os meus vassalos, que não são poucos, eu e Katai. Onde você está indo? War and slaughter! As coisas. oram. Agora qualquer um. Está ali esforço. As coisas choram para ver o sonor que éOND. Não tenho sininho? E sempre vai ser o que eles estão ganhando. Tá falando facção, mas eu não sei do porque que é. Não tem nada que está dando isso. Essa parola eu não entendi muito bem não. Será que é porque eu briguei com o exército de Lanash? Meu amigo... Isso é vaga. Vem os vassalos! Vem os vassalos! Para o Carneth! A Vaga está devastando tudo lá do lado. O Carneth o deseja. Vem os vassalos! Vem os vassalos! Vem para a guerra! Vem para a torre, as torres retorcidas. Onde estão montando um exército, aparentemente. Vive para lutar! Refeitos para o poderoso! Karnath se abençoe! Estou feliz! Eu vou botar minha câmera para baixo, não sei se vai ter algum diálogo dela. Então eu não quero tapar, né? Porque essa aqui é a última fenda, em teoria vai liberar a batalha final agora. O céu está sobre o altar da batalha, brilhando em uma estoura de mágica. Um potente de poder, por que o caos se apresenta. Um beacon para o conflito final. Vem a seguinte batalha. Enfim, o platô devastado de Kadatha, sei lá como ele fala, revela seu segredo ancestral. Um recanto oculto onde se situam as ruínas de formas de Zambaijin. O local é mais antigo que a raça humana e obscurecido do plano mortal pelo véu que separa os mundos. Após aprender a invocar os emblemas, abriu-se a passagem para ele na motuada da cidade. Nela, durante séculos, inúmeros pretensos campeões trouxeram seus seguidores para ver os batalharem contra rivais e provarem sua bravura aos patronos. No entanto, por mais que se divertissem, nenhuma divindade jamais foi capaz de reivindicar as almas dos guerreiros abatidos, pois o altar da batalha sempre demandava as almas como prêmio para si, até o dia de hoje. O prêmio do altar está exposto. O próximo campeão da cidade caída será o último e reivindicará o tributo que vai mudar os destinos da história. Um deus do caos está prestes a ascender. Avance para Zambaijin e conquiste o prêmio supremo para si. Val que a sangrenta ganha o atributo, campeão de Zambaijin, que vai dar 50% de lealdade para aliança e vassalagem com Guerras do Caos em Norsca, 80% de relações com Guerras do Caos em Norsca, 40% de relações com facções cornitas, 5% de reposição para o exército e liderança mais 4. Ah, achei que seria melhor, mas tudo bem. Vamos ganhar 10 emblemas de fenda, ou seja, a gente vai poder abrir mais 10 portais por aí, se a gente quiser continuar jogando. E vamos ganhar 100 mil almas. Justo, o lugar que tem um monte de alma presa lá, é justo. E acho que a gente vai enfrentar um de cada exército, provavelmente. Tipo uma batalha do vórtice. E aí, reúne, boa noite. Alguém falou que você tá gatinho hoje? Ai, pronto. Essa live é só pra apreciar a beleza da Val, tá? Por favor. Eu sei que é difícil resistir aí, mas... Essa live é pra apreciar essa mulher maravilhosa aqui, tá? Só essa aqui que pode apreciar. O resto é resto. Pois é, a Zezel tá na batalha final, né? O famoso caso do senhor que você esmaga na campanha e ele aparece na batalha final e fala, opa! E aí, velho? Você pode lamber o monitor com ela. Ela tinha na tela pra ir lamber. É, agora vai ter que limpar a língua aí. Olha, vamos parar com essa coisa de ficar lamber no monitor aí, que eu já matei a facção dos lanets. Parou. Ah não, tá viva ainda. Pode continuar então. Mas em tudo é certo ela vai morrer já já. Por favor. Ela só não pode ganhar uma cidade, velho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Ah não. A Zezel retornando assim e três turnos após a sua facção ser destruída só pra aparecer na batalha final. É, então. Tem que bater o cara achando a batalha final. Não pode. Amigo, vamos sair dessa cidade aí e ver se eu não ando cara. Tá faltando dinheiro pra ele? Será que eu vou dar dinheiro pra ele? Ah, mas o Ark não tem nada a ver com essa briga aqui. Essa briga não é dele. O maioral está cheirando de novo. O faminto. Aparentemente tá, João. Ok. Valkyrie, Valkyrie, Valkyrie. Aproxime-se de infernios. Pega aqui a ponte de bronze. Skulls for the Skulltron. Skulls for the Skulltron. Skulls for the Skulls for the Skulls for the Skulls. Valkyrie. Skulls for the Skulls for the Skulls. Sim, eu vou dar as poderes. Cadê o exército tavam montando aqui? Ué, não tinha presença militar aqui? Ah, então tá aqui embaixo. Skulls for the 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 Skulls. Aqui dá para a gente transformar, não dá ainda não. Por que eu estou tomando atrição mesmo? Construções do local, ah é, tem uma construção de corna que dá atrição né. Qual que é? Essa daqui. Desgaste para exércitos inimigos na região. Miserável é um miserável né velho. Pior que só sai a província aqui atrás né. Até aqui é nosso então. Pronto, só para não ficar tomando atrição um turno de graça aí. Vamos colocar aqui vida. Escra! Escra você pode só seguir para cá. Se eu puder, eu vou fazer isso brutal. A destruição está chegando. Eu poderia. Aparentemente vamos ter que brigar com a facção do passaralho. No aviário né, porque ali vai ser foda. Então vou até tirar seu cavalo já. Seu colosso né. Porque você vai precisar lutar na muralha muito provavelmente. Espero que não, mas muito provavelmente você vai. E eu acho que eu estou com uma dádiva para colocar que eu esqueci né. Vamos pensar agora. Exatamente, uma dádiva de corne. Então talvez eu não tenha que lutar na muralha. Cadê aquela parada que faz explodir a muralha? Lá daqui? Ah não, é do indiviso. Poderia liberar um altar. Cabeça troféu interessante. Ganhar mais armadura também. Exército de líderes de facção. Ah, isso aqui não vai ajudar muita coisa. Então eu vou colocar isso aqui velho. Armadura de exterminador. A gente vai ganhar mais 10 de armadura por exércitos liderados por personagens devotos a corne. Acho que é para todas as unidades então né. Ah, eu estou a despiar. É Nurgle me puxando para a batalha final velho. Grande experiência mais 25% para senhores e heróis de corne. E habilidade cabeça troféu para todos os personagens de corne. Ah, nem precisa, a corneção está fraquinha aqui. A gente está mais forte. E eu preocupado. Vou pegar aqui que é uma fortaleza né. Só que ainda não sou dono desse cara aqui por quê. Porque ele provavelmente é vassalo de outro cara né. Cadê? Exatamente, vassalo dos kazagues. Só preciso destruir esses kazagues e é isso. No problemo. Quero você aí Cold. Coloca essa marca aqui. Coloca... Aqui. Você coloca o defesa corpo a corpo. E você... O que aconteceu com aquele cara para ir na frente? Você quer que acabeçar por ela? Deixa eu posso ir para zambajin com o herói? Tá certo isso? Não sei não, sei não. E parece estranho. Não sei. Parece falso. Ah, mó trampo testar. Vou ter que salvar o jogo. Voltar qualquer coisa. Não, 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 não. Não, não vou nem tentar velho. Não é nem um bug que vale a pena se reportar porque depois eu nunca mais vou jogar essa campanha. Estou nem aí. Vou explorar a Katai, que eu adoro Katai. Que pela ciência velho. O cara foi atrás de uma cidade lá do meu vassal, mas eu já peguei quatro. E... ok. Poxa, eu não estou com a cor comercial com você não? Você também não? Sim. O meu vassalo de Tongue, velho, cadê o Tongue? Ele parece que está precisando de uma ajuda monetária, velho. Deixa eu oferecer um dinheirinho pra ele, velho. Que o cara, eu não sei, velho. Não está fazendo nada da vida dele. Toma um dinheirinho aí, cara. Vai comprar um lanchinho, vai. Está passando fome aí, velho. Ó, cada vez que alguém pedir a batalha final eu vou adiar 10 turnos, velho. Caralho, velho. Parece que vocês nasceram de 7 meses, gente. Calma aí, porra. Não tem nem uma hora de live direito. Morre, 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 morre. Cara, o cara não ataca uma cidade, velho. Alguém mata ele, por favor. Ah, apareceu a Margarida, né, velho. Finalmente, cara. Pode pegar aí, velho. Toda essa volta eu vou pegar uma povada bosta. Cara, deu a volta olímpica no mapa, velho. E ela Zeng? Zeng o Senhor das Penas? Caralho, são campeões de Indy, gente. Caralho, fazia tudo parte do plano, mano. Caraca, a verdade foi esplanada agora, hein. Fudeu. Fudeu, velho. Que merda. Meu disfarce caiu agora? Como eu vou falar que sou um campeão de Nurgle? Merda. Se declarar guerra, já sabe, né? Ah, Zazel, meu querido. Ah, Zazel. É, amigos. Na verdade, é porque Nurgle é revoltzinte, né, velho. Então eu tive que me disfarçar. Eu tive que me disfarçar pra entrar nas fileiras, velho. E aparentemente, agora caiu a... A máscara, né. Foda, velho. Os caras me revelaram fodamente agora. Sim, caso vocês não tenham percebido... O bico estava aqui o tempo todo. Aqui, a parte de cima do bico. Veja o tamanho desse bico. Olha só. É quase um triângulo equilátero. Zay, manda a ideia pra CA fazer com que pilhagem do acampamento não tire atrito. E sem renda ou sem cidade. Mas não tirou atrito ali, você não viu? Tá saqueando e tá tomando atrito, velho. Olha lá. Tá tomando atrito, pô. E tá saqueando. É foda, é foda. A gente tenta segurar. Segurei o segundo por quatro anos, velho. Em cinco minutos, o uso foi revelado no jogo. Já temos o nome para Zang. Já quando ele vem jogar com algum momento de Tzitz. Zang, né. É Zang, né. Ali tá Zang. É com E. Senhor das penas. Oh, não. Meu povoado. Se eu menos tivesse 87 outros. Reforgado por murder. Deixa eu tocar os outros povoados primeiro. Vai deixar isso por ultimo. Vai deixar isso por ultimo. Spread ruin on them. Spread ruin on them. Lord of War. Reforços da superfície. Destrução. Bem-vindo para você. Agora é o nome. Eu leio por corno. Lord of Corno. Lord of Corno. Degas de corno. Descobre-se. Seja bem. Passe-me. Passe-me, Slaughter. Chaos incarnate. Está quanto. Não há pontos. Eu vou eu ir para cá. Eu vou sair do garoto. Glorioso. Então eu vou sair do inferno. Glorioso. Seja bem. Colarec, meus amigos orcs aparentemente foram de base? Não, está vivo aí. Faixa da Bretonha, adeus. Vou pegar essa bagaça para repor. Foi quase uma devassação mundial essa campanha, eu diria. Quase. Devastação barra conquista, porque tem que devastar e ocupar. Arremetida demoníaca, nenhuma tropa mortal conseguirá detê-la. Dá bônus de vestida, dano de arma base mais 25% e dano perfurante da arma mais 25%. Essa habilidade fica até que ela dá um item no príncipe lá, no Daniel, se eu não me lembro. Aê Cold, ainda ninguém para parar a gente aí. A passagem está longe, só um baralho. E quem é você? Deixe! Para o ex-pada, os ex-pada, os ex-pada, os ex-pada, os ex-pada, os ex-pada. Eu não vou entrar na montanha atrás dele não, velho. Aí vem o Rondon. Pegar esse último povoado aqui dessa facção de Nurgle. Depois a gente já passar, que eu não vou subjulgar ele. Mas aí você curte um pássaro assado? Eu curto, velho. Aí depende, depende muito, velho. Dependendo de como for o preparo, ele acaba ficando meio seco aí. Eu não vou entrar no portão, velho. Um dos meus maiores problemas em ser de Natal, velho. Coelho! Encontrando lutar! Não é cavalo do caos não, Meg, é pônei. A gente chama de pônei. O grande pônei do caos. Há sempre que haverá sangue! Com licença da guerra! A glória da guerra! Violência e morte! A espada não pode ser sangue! Reforgado por murder! A espada não pode ser sangue! Eu acho que não vou ser sangue! Transforma em vassalha e depois destrói! Veja só a mente doentia dos meus seguidores! Esquenta um pouco ele porque ele já pega fogo naturalmente! Mata essas merda aí! A galera está meio dividida aqui! Calma aí! Eu tenho um, dois, três, destrói! Um, dois, três, vassalos! E o Gabriel está no muro aí! Há sempre queira sangue! Vá sempre queira sangue! Seu corpo sem vida será dedicado ao que o Senhor do sangue! Peça, peça a paz imediatamente! 3.000 pela paz Faguei pra cima Esperar aí né, sem pressa As facções aqui não tem nada, o cara não morre Que ódio O cara está realmente dando a volta Olímpica O Azazel também Nem se hoje ele foi parar Eu ia atrás dele Mas como é que eu vou atrás dele? Eu nem se hoje ele tá O Azazel também Vá Homem-Aranha Salve o mundo Vá Homem-Aranha, salve o mundo Como é que esse cara tá vivo até agora? O cara tá literalmente só ele caminhando pra lá e pra cá É, a Magma deu um ponto válido aí Se Korn quisesse esse Scar de vassala eu não teria matado ele Profundo Pensamentos profundos com o profundo Acho que o cara pegou aqui né? Caça dos Vermes Maldito E aí E aí Finalmente Cinturos da NETPORRIL Grande dia É Ué, se facção não é um avassal? Ah não, é outro Esquece É que o símbolo é bem parecido É dois Esse aqui é o tour azul E esse aqui é o tour vermelho É, algum exército meu vai atrás dele nessa, mas a Valkyra vai até o Azazel, seja lá onde ele estiver. Grande aliança pela ordem, não faz nada. O aspirante, pode testar o vassalo, facção interrompida, começou a putaria, vai começar a putaria, começou, agora não vou poder mexer em nenhum exército, é brincadeira, esse passarado do carilho. Um turno perdido aí, sacanagem para poder parar todos os exércitos, não tem condições, é um bagulho chato, é até herói cara, meu Deus, é só pastor. Não, sussurra é do jogo mesmo, HB1, são as vozes das minhas cabeças. É as fendas do caos falando com a gente, velho. Agora eu me fodi aqui, né, no Budiandai, olha que bosta. Ainda mais porque o Scarbrand vem atrás de mim. Retreat! Fall back for Bretonnia! Ah, ele não vai deixar barato não, ele quer vim, ele quer sangue, velho. Aí é foda, como é que eu vou matar esse Scarbrand? Vou tentar, né, tem pra onde ir, velho. AX FATHER MARAARDERS! AX FATHER MARAARDERS! Brasileiros no sangue de sangue! Com essa brilhante! Com fúria e maldade, nós trazemos ruínio! E a brilhante de sangue! Os maraudos de sangue! Ele é o deserto! Pega, 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 mata mata, 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 mata! Nossa, o cara é acertado O último gol do Blackboard O cara é doido! O cara é doido! Adeus, como é que aconteceu? Adeus, Sr. de Corne, Killaz, Hackbio Se não lutou provavelmente, na verdade, não resistiu nem 3 tapas Seja as escolas! Agora deixa rolar aí Vem, vem, vem Vem, vem O de vermelho vai ganhar Vem, vem Joga o Ronaldinho Soccer aí, Scarbrady Não, para de cuspir na gente, cara Ronaldinho Soccer, vai lá Ronaldinho Soccer Homenagem à Copa, Scarbrady É, não é assim que joga futebol É Ronaldinho Soccer Chutão, chutão Chutão, chutão Não quer chutar, ele está tímido Ele quer gritar, ele quer gritar, hoje o dia ele gritaria Não, não é assim que joga futebol 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 Parece que a gente está ganhando Também a gente tem muito mais unidade O problema é só ele, mas ele derrete aí Eu acho que ele não devia derreter Assunto polêmico aqui, acho que os demônios Fudidão, não devia derreter Tem que lutar até o ult mesmo E vocês que vão sair Se achar um mod para colocar esse eu coloco Tem que ser sofrido matar esses demônios É muito fácil E aí Fein e Rime, boa noite, tudo bem? Marauders of Corn Marauders of Corn Marauders of Corn A dor deve fluir A glória A churrada vai brincar de perseguir Churrada vai brincar de perseguir Eu falei que Vermelha vai vencer Nenhuma dúvida até aí Meu senhor está viva Vou mandar um debuffzão ali ainda Toma Qual o problema, Scar Brain não consegue ganhar O Carbomb Se tivesse mandado o Ronaldinho Soccer que eu tinha pedido, eu tinha ganhado. Mas não, não vamos mandar o Ronaldinho Soccer né. Fica putinho, ó. Ih, ta chegando muito perto de mim. Ta chegando muito perto de mim. Porque vai dar bom tempo se eu vou morrer. Se tivesse perdido. Se tivesse perdido. Pera, pera, pera. Vamo pulaa. Ah, agora deu o Ronaldinho Soccer. Só porque eu não tava olhando. Ah, eu nem printei, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.